Boa noite pessoal, pra quem não me conhece, ou ninguém me conhece, meu nome é Fernando e faço parte do time da Equilibre Sports e eu tô vindo aqui hoje pra vocês pra falar desse maravilhoso e na prática, ó, Raid 9, é isso aí. É um tênis pra asfalto, máximo conforto, maravilhoso, quem conhece o Skechers sabe que eles prezam pelo conforto, uma leveza fenomenal, é um tênis feito pro asfalto que tem uma borracha maravilhosa, eu tô correndo depois de cinco meses parado, fui incentivado muito pelo meu amigo Sérgio Garcia, muito obrigado, que vem me propondo vários desafios sobre corrida, tênis, mostrar pro público que o tênis de corrida é feito pra pessoas igual a mim, que não correm, só são entusiastas do esporte. Tenho muito incentivo do meu amigo Wanderson também, campeão da Evolution, um bocânia de Minas esse final de semana, parabéns Wanderson. E é isso, eu sou um cara grande, 1,86m, peso mais de 100kg, e tô usando o Raid 8, 9, desculpa, pra uma corrida na chuva, 8km, pra mostrar que ele é um tênis sensacional, e apesar de ser um tênis feito pra asfalto, é um tênis que não escorrega, é um tênis que te dá estabilidade, conforto, leveza, e pessoal, não retém água, maravilhoso, super indico, tá aí, visão de quem? Não é corredor, pra quem é entusiasta do esporte, e quer simplesmente um bom tênis pra poder correr, seja ele no asfalto, seja ele na chuva, em asfalto molhado, e conseguir suportar um peso igual o meu, um tênis leve, maravilhoso. É isso aí, ó, chuva torrencial em São Paulo, domingo, dia 9 de outubro, quem mora em São Paulo sabe, chovendo demais, mas vamos lá, obrigado Equilíbrio, por proporcionar esses minutos, pra eu poder falar pro público igual a mim, que é só entusiasta, não é corredor, que a corrida também é pra você. Valeu! Obrigado! 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 Obrigado!